E o Campeonato Brasileiro tem um novo líder, vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a vitória do Palmeiras que pelo menos durante a noite de sábado pra domingo colocou o Verdão na ponta isolada do Brasileirão. Será que o Botafogo, o Grêmio e o Red Bull Bragantino reagem? Bora te contar tudo isso? Bora falar também sobre o Corinthians que se livrou de uma obrigação de compra de um atleta que certamente causaria enorme polêmica. Bora falar também sobre Pedrinho, mais novo presidente do Vasco, causando esperança no torcedor Cruz Maltino. Já no Flamengo, empate ruim e fase tenebrosa de Gabigol. Quero falar também sobre o Cruzeiro, mas especificamente sobre Matheus Pereira, grande contratação da Raposa que até agora não vingou. Bora falar ainda sobre os planos de Júlio Cazares pra reeleição no São Paulo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e bora lá ficar bem informado. Antes, deixa eu só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha casa que te dá a primeira aposta de graça. Faz seu cadastro agora mesmo pelo link que está no comentário fixo e automaticamente a primeira aposta é por conta da casa. Combinado? Tô colocando na tela jogos pra você apostar com os meus palpites. Temos muitas partidas. Tô destacando pra vocês a vitória do City contra o Chelsea, a vitória do Liverpool contra o Berntford, pra mim a vitória do Grêmio contra o Corinthians, vitória do Atlético Mineiro contra o Goiás, vitória do Vasco contra o América, do Red Bull Bragantino contra o Botafogo, empate no Clássico Sansão entre Santos e São Paulo e empate pra Bahia e Atlético Paranense. Você gosta de futebol? Curte, dá seus pitacos, então vem se divertir comigo e fazer uma graninha na aposta ganha. Repito, clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro na aposta, ganha automaticamente a primeira aposta de graça. Combinado? Bora começar o giro de notícias. Lúcio Flávio se despede do Botafogo. Nessa tarde o Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino. Você sabe que o Thiago Nunes já foi contratado. Sete partidas do Botafogo nessa última passagem do Lúcio Flávio como técnico. Ele começou muito bem com duas vitórias e um empate, mas vem de quatro derrotas seguidas, que fizeram o Botafogo desperdiçar uma vantagem de oito pontos a seu favor em relação ao vice-líder. Hoje o Botafogo é quem aparece na segunda colocação. Bora contar também que o São Paulo e o América foram os únicos clubes que não venceram na condição de visitante no Campeonato Brasileiro. Tanto o América quanto o São Paulo vão ter a chance de quebrar esse tabu. São Paulo enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O América pega na tarde desse domingo o Vasco em São Januário. Quero fechar o giro de notícias contando que o Santos vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. São cinco partidas sem perder com três vitórias e dois empates. É graças a essa arrancada que o Peixe passou até apenas 5% de chance de rebaixamento, de acordo com os matemáticos. Bora falar agora sobre os planos de Júlio Cazares. Mas caso confirme a reeleição para presidente do São Paulo, só uma enorme tragédia, uma catástrofe impediria que o Cazares se tornasse ou garantisse mais três anos de mandato. Ele tem 99,9% de chance de vencer a eleição marcada para o fim desse ano. Oposição muito enfraquecida e o fato de o São Paulo ter conseguido o título da Copa do Brasil deu ainda mais ânimo e força para os apoiadores do Júlio Cazares. Quero contar para vocês como é que fica o São Paulo versão 2024 com o Júlio reeleito. A ideia do atual presidente é manter absolutamente todo mundo do departamento de futebol dessa maneira. Rui Costa vai ter seu contrato renovado, o vínculo se encerra em dezembro. Eu me refiro ao diretor executivo de futebol. O Carlos Belmonte seguirá como o homem forte do departamento de futebol não remunerado, diretor de futebol institucional. Muricy Ramalho e Milton Cruz estão com seus cargos garantidos para o próximo ano. A gestão do futebol será mantida até porque a avaliação do Júlio Cazares é de que o Tricolor evoluiu com essa equipe de staff dentro do clube. Comissão técnica também sem alterações. A escolha pelo Dorival foi acertada e o Dorival tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Nem se discute renovação de contrato, nem nada do gênio. O Tricolor vai mexer mais no elenco, com saídas importantes. A ideia é reduzir seu elenco, que hoje tem quase 40 atletas. O Dorival pretende ter um elenco menor e as contratações serão conhecidas aos pouquinhos. O Eric do Ceará é o primeiro reforço. O Luiz Gustavo está muito perto de ser contratado. O São Paulo também busca atacante de velocidade e mais um meia criativo. Bora falar agora sobre Flamengo, mas especificamente sobre Gabigol. Você sabe que o Flamengo empatou com o Fluminense em 1x1. Jogo disputado no Maracanã na noite desse sábado. Flávio placar com o golaço do Arrascaeta. E o Johnny Gonzalez, quem diria, o atacante que vive fase bem ruim, foi o autor do gol de empate. Meio que sem querer ele tenta bater com um pé, acaba batendo com outro e tira o Rossi da jogada. Empate ruim para o Flamengo, mas nada que se compara à fase do Gabigol. O Gabigol vive o pior momento da carreira dele desde que voltou ao Brasil, por conta daquela passagem ruim, tanto na Itália quanto em Portugal. Só para trazer números. O Gabigol, primeiro que ele já não é titular. Depois que ele não marca há 12 jogos. E nesse sábado ainda foi expulso com apenas 17 minutos em campo. Só queria deixar registrada a minha opinião. Para mim ele foi expulso de forma injusta. Ele faz uma falta no Nino, que se levanta, pega o Gabigol pelo pescoço. O Arthur Hilton Pereira Sampaio expulsa os dois. O Gabigol nas redes sociais, depois do jogo, ficou perguntando o porquê do dia da expulsão. E ninguém soube explicar. Bora te contar um pouquinho sobre o momento do Gabigol. O último gol dele em 20 de agosto. Contra o Curitiba são 12 partidas de jejum. Não é titular desde 17 de setembro. 20 gols na atual temporada contra 29 do ano passado. 34 do ano de 2021. 27 gols em 2020. E 43 gols em 2019. O melhor ano da carreira dele. Só para completar, vale a lembrança de que o Flamengo com um empate foi a 57 pontos ganhos. Algo que o impede de estar mais perto da zona de título, né? O Flamengo tem um jogo a menos. Esse jogo é contra o Red Bull Bragantino. Se ele vence esse jogo a menos, ele chega a 60 pontos e fica a 2 do Palmeiras, que é hoje o líder do campeonato. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Quero chamar a atenção para Matheus Pereira. Vamos ampliar um pouquinho essa discussão. O Cruzeiro fez dois grandes investimentos para a atual temporada. Matheus Pereira, ao custo de 1 milhão de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. E o Gilberto, que chegou a um custo de praticamente 700 mil. Gilberto completamente fora da realidade, muito abaixo do que pode. Inclusive foi afastado, não tem jogado. No jogo contra o Curitiba, derrota por 1x0 nesse sábado. O papagaio foi o titular, muito longe do que o torcedor do Cruzeiro imaginava. Mas Matheus Pereira também não conseguiu vingar. Há uma paciência maior com Matheus Pereira, até por tudo que ele já fez, especialmente no futebol inglês. Mas em nove partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Desses nove jogos, ele foi titular em sete e chamou demais a atenção do torcedor do Cruzeiro. A partida dele contra o Curitiba estava 0x0. Segundo tempo, a bola sobra completamente livre para ele. Ele, o goleiro e o gol. Ele cabeceia por cima do gol, desperdiçando a chance. Pouco tempo depois, o Curitiba faz o gol da vitória. Derrota catastrófica para o Cruzeiro, que se mantém na zona do rebaixamento. Números do Matheus Pereira, contei para vocês sobre esses nove jogos. 578 minutos, oito passes decisivos, seis chutes, apenas três no alvo. Muito abaixo daquilo que se imaginava. E o Cruzeiro, que planejou ter um pouquinho mais de fôlego e folga em relação ao Z4, sofre demais por conta desses dois reforços que não conseguiram dar certo. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, destacar que o CEO do clube, o Gabriel Lima, foi duro com os brigões, os invasores da máfia azul que entraram no campo depois de o Cruzeiro tomar gol. Ele disse que essas coisas são inaceitáveis, assim como ameaças a dirigentes, jogadores, membros da comissão técnica e, pelo Cruzeiro, esses caras precisam ser expulsos do futebol. Quero falar agora sobre Pedrinho, mais novo presidente do Vasco. Detalhe importante, ele foi eleito com a maior votação da história de um presidente do clube, votação que aconteceu ao longo de todo o sábado. Pedrinho volta a São Januário a ocupar um cargo no Vasco. 15 anos depois, ele foi atleta do clube, vocês sabem, é torcedor declarado do Vasco e no seu discurso de posse demonstrou estar muito emocionado até por conta do seu pai, o seu Hélio, que o fez se tornar vascaíno, que o ajudava demais no momento em que ele iniciava a carreira. Era o pai quem levava para os treinos no campo, no salão. Pai que trabalhava para o Vasco, ele era motorista do caminhão de entulho que passava por São Januário. E é exatamente também por conta de uma situação do pai dele, que era alcoólatra, que o Pedrinho se emocionou ainda mais. Porque o Pedrinho se relembra do tempo em que era de categoria de base, o pai passava com o caminhão de entulho por São Januário e os outros atletas, garotos, zoavam o Pedrinho, será que seu pai vai bater, será que seu pai vai atropelar alguém porque está bêbado, enfim. O Pedrinho, resgatando tudo isso, vai estar de volta agora ao Vasco, na condição de presidente, mandato de três anos. Óbvio que por ter o futebol do Vasco ter sido vendido para a SAF do Vasco, ser comandada pela 777, o Pedrinho vai ter pouca autonomia no futebol. A grande missão dele vai ser transformar São Januário, um plano bem legal de reforma do estádio, para ter uma capacidade para 50 mil pessoas, se tornar uma arena multiuso. Pedrinho também deu um passo importante na parceria com o José Roberto Lamarckia, que é o dono da Crefiz e da Fã. Lamarckia já se comprometeu a comprar os name rights do estádio. Esse talvez seja a grande meta para o Pedrinho na condição de presidente. Só para arrematar, vale a lembrança de que a vitória do Pedrinho também coloca Edmundo e Felipe mais próximos do Vasco. O Júlio Branche, que era candidato, renunciou da candidatura dele para apoiar o Pedrinho. Enfim, imagino que o Vasco esteja em boas mãos. E o torcedor vascaíno, que tem sofrido tanto nos últimos anos, pode ter boas notícias do lado externo da bola. Quero falar agora sobre o Corinthians. Enfim, uma boa notícia para o torcedor corintiano. Timão não terá a obrigação de comprar 50% dos direitos econômicos do Matheus Bidu, lateral que não tem deixado saudade. Só para explicar o contexto, na virada do ano, o Corinthians se acertou com o Guarani para a compra de um percentual do atleta. 20% por 1.650.000. E ficou combinado, naquele momento, que se o Bidu disputasse 50% das partidas, com pelo menos 45 minutos em cada jogo, o Corinthians seria obrigado a comprar mais 50% dos direitos econômicos por 5 milhões de reais. Ou seja, passaria a ter 70% dos direitos, a um custo de 6.650.000. O torcedor do Corinthians não gostou da temporada do Matheus Bidu muito abaixo. O cara não consegue ser titular, mesmo com o Fábio Santos, em péssima fase física. E aí, já dá para dizer que essa meta de 50% dos jogos com pelo menos 45 minutos não será alcançada pelo Bidu. Ele esteve em campo em 34 dos 68 jogos, exatamente a metade das partidas. Só que ele não conseguiu bater nesses 34 jogos os 45 minutos. Foram só 28 partidas em que ele esteve em campo por 45 minutos ou mais. Como restam apenas 5 jogos, o Bidu não alcançará essa meta e o Corinthians ficará livre de ter de adquirir mais 50% de um jogador que não deu certo. Vale a lembrança que os direitos federativos são do Corinthians. Então, cabe ao Corinthians decidir se o empresta, se o vende, se o mantém para o próximo ano, o contrato até 2025. Mas o Bugri não terá a compra desses 50%. Acho a notícia boa, até porque o Bidu, representando mais custos, seria um enorme desastre. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais novo líder do Campeonato Brasileiro. Algo que não acontecia desde abril. O Botafogo começou a liderar o campeonato muito cedo. Chegou a ter 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Essa distância foi caindo a partir do retorno. E o Palmeiras foi o primeiro a se colocar na condição de líder. E isso se deu depois da vitória por 3x0 contra o Internacional nesse sábado na Arena Baruiri. Zé Rafael abriu o placar, Hendrik fez o segundo gol. E o Rony fechou o placar. Hendrik saiu, parece, meio chateado do jogo. Depois até saiu do banco de reservas, foi para o vestiário, voltou. Parece que está tudo superado. Rony que se demonstrou muito emocionado com o gol. Ele não balançava as redes desde 23 de agosto, há mais de dois meses. Chorou, se emocionou, enfim. Vitória do Palmeiras leva o Verdão a 62 pontos. O Palmeiras pode ser alcançado. Por Botafogo e Grêmio nessa tarde. Se isso aconteceu, o Palmeiras fica atrás do Botafogo e do Grêmio por conta dos critérios de desempate. Abel Ferreira foi perguntado sobre a liderança, disputa pelo título e tentou sair pela tangente. Ele disse, abre aspas, ainda não estou fazendo contas. Vai jogar Botafogo e Red Bull Bragantino, certo? Eles que se resolvam. É muito jogo seguido, é muita coletiva de imprensa, é muita viagem. O Abel tentou minimizar a presença do Palmeiras na liderança. Ele não quer gerar mais responsabilidade ou uma expectativa muito alta do torcedor alviverde. Já o Zé Rafael admitiu que ia curtir o dia de fogo, mas torceria por um empate entre Red Bull e Botafogo. Para você, torcedor palmeirense, qual o melhor resultado? Use o espaço para comentários. Estou curioso para saber a sua opinião. Para fechar, os quatro jogos que o Palmeiras ainda faz daqui até o fim do campeonato. Visita o Fortaleza, recebe o Fluminense. Não, visita o Fortaleza, recebe o América, depois sim recebe o Fluminense. E fecha sua participação contra o Cruzeiro fora de casa. Vai da Palmeiras? Quem será campeão brasileiro? Use o espaço para comentar. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. É super importante que você dê sua contribuição, beleza? A gente se vê mais tarde com a tradicional live de domingo. Um abraço, tchau.